Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones Galera, temos uma notícia, ele vai dar um rumor, certo? Então, não vamos considerar isso notícia oficial, porque não é Mas vamos entender o que é e as possibilidades, porque é algo muito interessante Vazou, né, esses vazamentos aí, que talvez ano que vem a Sony anuncie já o Playstation 4 Slim Ele seria anunciado na E3 e iria ser lançado no final de 2015 O que daria mais ou menos 2 anos desde o lançamento do primeiro console Bom, as consequências disso são enormes e principalmente se os boatos estiverem corretos Vamos lá, vamos lá, é o seguinte Antes de sair esse boato do Playstation 4 Slim, saiu um boato de que teria uma redução do preço do Playstation 4 O que é muito natural, tanto o Playstation 4 quanto o Xbox One, ano após ano, ficar mais barato O que acontece? Quando eles planejaram o preço do Playstation 4 e do Xbox One, tá? Eles planejaram o preço baseado nos custos, obviamente E compensar os gastos de investimento inicial, que são gigantescos Passou um ano, o Playstation 4 vendeu muito o Xbox One também O custo das peças que eles utilizaram um ano atrás, principalmente porque são peças de computador Na arquitetura parecida com a dos PCs, já barateou Então o custo que eles tinham quando lançaram o console, já é muito menor só um ano depois Imagina dois anos depois, uma memória de 8GB, ano passado tava quanto? Ano que vem vai tá quanto? Muito mais barato, são peças de computador E isso é natural no processo de todos os consoles que a gente já teve até hoje Passando o tempo eles ficam mais baratos Na última geração nós vimos, na verdade faz muito tempo isso, no Play 1 já tinha o Playstation 1 Slim E aí você vai ver versões do console menor ainda e mais baratos E com mais desempenho Por exemplo, eu tenho um console ali atrás que é o Play 3 Slim, certo? Na verdade é o Super Slim, é a segunda versão do Slim Ele é muito melhor do que o meu primeiro console Play 3 que eu tinha E ele é bem menor O meu primeiro console, era o tijolão gigantão lá, o George Foreman enorme Ele tinha 40GB de HD, por exemplo Esse tem 250 Mesma coisa com o Playstation Nesses rumores todos aí Estão falando que provavelmente o Playstation 4 novo virá com um SSD no lugar do HD E pra quem sabe a diferença entre esses dois, sabe que essa diferença é brutal Tá? É uma diferença monstruosa que vai fazer a velocidade do videogame rodar como algo que a gente, né Não esperava ver ainda nessa geração A única coisa que eu acho meio, né Que eu fico meio bolado Que se for tão melhor do que a versão anterior do Playstation Que quem comprou no lançamento como eu, como muita gente Na verdade quem tá comprando agora Vai, é Bom, assim Não vai ser prejudicado, mas tipo Eu iria querer ter essa versão nova Sendo o SSD Mas eu acho que assim Se a diferença não for muito gritante Se não for algo que impeça Que as produtoras façam jogos para o Playstation antigo E óbvio que isso não vai acontecer Acho que não tem problema Inclusive é mais atrativo pro consumidor Então eu tenho, assim Há algumas opções Há três opções, certo? Uma Não lançar Playstation 4 de linha em 1 até ano que vem Não, não tem isso Isso é só um rumor Infundado Existe essa A segunda opção Eles lançaram o Playstation 4 Slim Com o SSD Com melhorias de desempenho E pelo mesmo preço 400 dólares Ou Na verdade existem Existem cinco opções Eu vou falar aqui então depois Mais uma opção é Eles lançarem o Playstation 4 só Slim Tá? Sem o SSD Igual as configurações desse Mais barato Ou eles lançarem Ou eles simplesmente baratearem o preço do Playstation 4 Eu acredito que Alguma dessas opções aqui é real Quer dizer Definitivamente alguma dessas é real Porque a primeira que eu falei É não acontecer nada Então, né Então eu acredito nisso E eu acredito que é um avanço O Xbox One vai ter a mesma coisa Vocês podem ter certeza que O Xbox normal também teve o normal Eu e o Slim E várias versões do Slim, inclusive É... E vai... Cedo ou tarde isso iria acontecer A gente sabia disso Tem uma... No site que eu olhei isso aqui Eles até botam uma estatística Dos Playstation... Eles nem botaram o PS1 aqui A partir do Playstation 2 Quanto tempo demorou pra Sony lançar A versão Slim? Ó O Playstation 2 lançou em março de 2000 O Playstation 2 Slim lançou 55 meses depois Em setembro de 2004 Aí vem o PSP lançou em dezembro de 2004 E o Slim foi lançado em setembro de 2007 34 meses depois O Playstation 3 foi lançado em novembro de 2006 E a versão Slim, a primeira Foi 35 meses depois Em setembro de 2009 E o Vita Lançou no Japão em dezembro de 2011 E o Vita Slim lançou 23 meses depois Então você pode ver que cada um dos lançamentos da Sony Vem... Encurtando esse tempo E 24 meses depois Eu acho que é um tempo que faz sentido Pra tudo que vem acontecendo com o Playstation 4 Se realmente os custos baratearam E eles quiserem dar uma melhorada no console Não sei O que vocês acham? Comenta aqui embaixo, tá bom? Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever no meu canal São sete vídeos ou mais de todo dia Clica no gostei Edição no vídeo de favorito Se você gostou Muito obrigado a todo mundo que assistiu Galera Até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu E aí